Aí ele só sabe que não pode ficar no meio da rua depois de 10 horas. Aí, pronto, sabendo que não pode ficar no meio da rua, só fica 10 horas, 11 horas. Aí o caminhão do carro da velha, quando passar, se pegar, só vai preso de todo jeito. Aí como é que é ser solta? Só sabe disso que não pode ficar no meio da rua depois de 10 horas. A senhora quer que o carro da velha, o carro da velha pegue a senhora? Verdade que... Eles não é velha mesmo, não tem nem perdão, não é perdão. A senhora já viu a divulgação da prefeitura, a prefeitura disse que se pegar um velho no meio da rua, não é velha mesmo. É pra pegar os cachaceiros. Não, mas cachaceiro não é velho, hein? Não, não, quer fazer o mal, deve matar o povo. Aí que sim. A maçã é teimosa. Se o marreca fica no meio da rua... Esculamando os outros. E o seu marreca fica no meio da rua depois de 10 horas? Esculamando os outros aí. Se a gente não enxergar, se chama a polícia, nem cara de polícia não é velho. Aí é pior isso. Só que né, desobedeceu, aí a senhora vai presa, tem que pagar, só é só se pagar fiança, como é que é? Ah, o Dario, o que é melhor.